Olá, eu sou o Nuno Rei e bem-vindos aqui ao canal. Hoje estou aqui muito bem acompanhado por esta coisa gigante. Sabe o que é isto? É um baixo da Guild, um baixo eletro-acústico. É o famoso jump, por isso é que tem este tamanhão, quase nem cabe aqui no cenário. Obrigado Road Crew. A Road Crew enviou-me este baixo para experimentar, cumpri-me até engolhado e não troquei nele. É mesmo uma novidade para mim. Mas antes de tirar a novidade, já sabem. Subscrevam o canal. Façam like, partilhem. Deixem os vossos comentários e ativem o sininho. E nós vamos fazer a review deste menino. Pode ser pessoal. Vá, até já. Portanto, vou então desembrulhar o baixo. Eu ficava a pôr isto em velocidade acelerada. E se não vai demorar tempo, e vocês não têm paciência também em tempo, não têm paciência. Já estou a fazeres na era. Não tenho nenhum jeito de fazer-me já coisas. Caramba, sou eu não dado. Próximo aqui. Tcharam! Pessoal, temos aqui o Jumbo. É grande o baixo, não é? Por isso é que tem o nome Jumbo. Primeira coisa. Ele tem pick-ups Fischman. E são regulados aqui dentro. Tem o volume e tem o tom. Tal como naquele vídeo que fiz com o Jumbo Junior, o sistema é igualzinho. Ah, a propósito. Vai passar aqui o link desse vídeo. Para quem não viu, pode ver o review do filhinho deste. Pronto. Em relação às madeiras, este baixo é de módulo. Como podem ver, as laterais também. E aqui o braço também. O tampo é de aberto. As cordas são de bronze, da Adário. Que vem de fábrica. O braço é de 23 trastes. E o 12º traste está aqui. Portanto, é muito confortável para ver aos adultos. Ao contrário de muitos baixos acústicos, este é bastante confortável nesta zona. O braço é de pau-ferro. Não é rosudo. É pau-ferro. Rosudo é o 140E, que é o outro baixo desta gama. Mas pronto. Whatever. A pestanha doce. Não posso ir não ver. Está aqui. A pestanha doce. Ele é tão grande que não cabe no cenário. Como eu já tinha dito. Ele não é muito pesado. Deve pesar uns 3 kg. Mais ou menos. Ele custa entre... 475 euros. Andando por aí. Estive a ver uma pesquisa rápida na internet. Encontrei preços que variam nessa margem. Pronto. As características gerais são estas. Vamos ao som. Pode ser. Pessoal, vamos então aqui ao som acústico do instrumento. Eu ainda nem liguei a mesa. Portanto, nem sei como é que ele soa na mesa ligado. Portanto, isto é só acústico. Vamos ver. A afinação parece-me bem. Como vocês estão a ver, ele também tem um bom sustento. Ele também tem um timbre muito fixe. Não preciso tocar com um bocadinho de força. Ainda não estou a ouvir para ele. Mais. Tranquilo. Isso é para migos. ele também tem uma ótima ressonância vocês não estão a sentir mas ele está a vibrar também com esta caixa tem que ter bom ressonância pronto pessoal, já liguei o baixo à mesa está direto, está clean sem efeitos nenhum, sem compressão, sem nada está aqui o som por exemplo, vou tirar de volume e agora vou-lhe dar volume atende mais, está a desfocer tem um bom output, atende mais continuar a desfocer um bocadinho fiz e temos aqui os graves e agora os graves a grande diferença a ideia é claro tudo a funcionar baixar um bocadinho está a desfocer ele custa ao tocar um bocadinho por causa da altura das cordas está com uma altura muito elevada mas isso são todos os baixos acústicos pelo menos na minha opinião temos que fazer muita força para tocar especialmente aqui nesta zona se calhar este devia levar um toque aqui no cavalete para baixar um bocadinho as cordas pronto se calhar vamos tocar vamos tocar um blues pode ser 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 pessoal em conclusão gosto aqui deste nino eu gosto dos instrumentos todos e plays eu gosto de tudo mas pronto este nino especialmente eu gosto tem uma boa afinação tem um bom timbre tem um bom sustenho e tem uma boa ressonância e tem um ótimo output como vocês puderam ouvir coisas não tão boas eu não tenho problemas nenhum em dizer os os contras também vocês já sabem tem aquela questão do pick up fica por dentro o controle do volume e do tom não dá muito cheio de quando estamos a tocar não traz afinador incorporado é uma pena eles não trazem um afinador incorporado está a ligar isto a um afinador quando estamos ligados direto a uma mesa não dá muito cheio e tem aquele problema de todos os baixos acústicos a altura das cordas é muito alta ou seja eu tenho que fazer muita força para tocar este instrumento especialmente com a mão esquerda e para quem não está habituado canse e custa uma solução é baixar aqui um bocadinho o cavalete este baixo ainda existem fretless eu gostava mesmo de experimentar road crew mandem-me o fretless para experimentar agora fiquei muito curioso portanto é um baixo bonito que ainda não tinha dito e é um baixo para vocês experimentarem e verem se volater ou não adquirirem já sabem comprem em portugal instrumentos pedais cordas tudo comprem tudo comprem a fruta em portugal comprem o vinho tudo para ajudar os portugueses pessoal obrigado por terem assistido a esta review até ao fim e a gente encontra-se pode ser que seja com o fretless isso é que é road crew fretless para experimentar yeah